Olá, povo lindo do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós estamos ansiosos por conhecimentos. Enquanto as aulas não voltam presencialmente, nós estarmos na escola, nós ficamos aqui no canal no YouTube, nas nossas aulas. Vamos lá? Hoje, aula 52, 18 de maio, uma terça-feira, em a área matemática e ciências da natureza, com o tema seres vivos. Enquanto os seres vivos estão para chegar, vamos ao nosso calendário. E olha só, o mês de maio de 2021 já está lá da sua metade. Estamos em contagem regressiva para o final do mês. Observem essa imagem. O que vocês podem ver nessa imagem? Conta aí para mim. Vocês estão vendo o que aí? Escreve no papel, comenta aí para quem está do seu lado assistindo a aula, escreve no bate-papo. Quais são as coisas que você pode observar nessa imagem? Vamos ver? Nós vemos peixe, tartaruga, cisne, raposa, macaco, tucano, uma águia, borboletas e pessoas. Correto? Isso aí. O que nós podemos observar mais? O sol, as nuvens, o solo e as pedras. Tem mais coisa a ser vista aí? Será? As árvores, a grama, as flores e os frutos. Só que tem uma coisa que a Pró não colocou, mas que ela está em todas as paisagens, mesmo que seja um desenho. O ar. Pois é, o ar nós percebemos no balançar o cabelo, no chacoalhar das árvores, das folhas, num carregar de um saco, de um lixo, de alguma coisa, nós percebemos o ar. Porque o ar nós não vemos, nós sentimos e o percebemos. A nossa aula de hoje, o tema é seres vivos. E eu quero que você olhe essas imagens e diga aí pra mim o que elas têm em comum. O ovo, o amendoim e o neném. Você sabe o que que essas coisas têm em comum? Vamos lá. Eles são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Esse é o ciclo da vida. A característica principal do ser vivo é ter vida. E o que que acontece? Nós temos toda a natureza à nossa volta, nós estamos em contato direto com a natureza, nós fazemos parte da natureza e percebemos que algumas coisas que existem tem esse ciclo e outras não. Mas o ovo não é de fritar para comer? É, mas o ovo é de onde sai o filhote das aves. Vamos ver agora? Olha só, o ciclo de vida das aves. No caso, uma galinha. A galinha adulta põe um ovo, ela choca o ovo, o ovinho quebra, sai o pintinho, o pintinho cresce e envelhece. Chega na idade de reproduzir, chega um período que ele morre. O amendoim. O amendoim é uma sementinha. Nós plantamos, molhamos, esperamos ela germinar, ela brotar, ela vai ficar na idade de reproduzir, que é onde aparecem as flores. E aí, ó, ela envelhece e nós arrancamos o pezinho do amendoim, colhemos o amendoim e aquela planta chega ao final do seu ciclo. Com o bebê, que representa nós, seres humanos, é a mesma coisa. O bebê nasce, cresce, reproduz, quando chega a determinada idade, tem os seus bebês, envelhece e morre. Esse é o ciclo de vida que nós já conhecemos da aula de ciências humanas, que nós aprendemos a construir a nossa linha do tempo. Estão lembrados? Justamente, esse ciclo de vida pode ser registrado para qualquer ser vivo. As aves, as plantas, os seres humanos. E não somente as aves, os mamíferos, que são os bichinhos que mamam, certo? As cobras, os lagartos, as tartarugas. Se tem vida, nós podemos registrar o seu ciclo através de uma linha do tempo também. Vamos nessa. Olha só. Eu trouxe esse vídeo para você ver um aquário em tempo real, com tudo que você tem direito de ver. Olha só. Olha só. Na natureza, todas as coisas vivem em harmonia e contribuem para a adaptação, conservação, preservação e a sobrevivência das espécies. A APRO trouxe um aquário porque o vidro que é transparente permite que a gente veja todos os elementos de dentro do aquário, ok? Então, olha só. No aquário, nós temos areia, cascalho, pedras, pedaços de madeira. Nós temos brinquedos que as pessoas colocam lá dentro. Nós temos as plantas que vivem dentro da água, que são as algas. E nós temos os seres vivos, os animaizinhos, que são os peixes. Algumas pessoas têm caranguejo, camarão, estrela do mar. Vários tipos de bichinhos, que são os animais, nos seus aquários. Uma coisa interessante. Esse peixinho aí, o nome dele é bem complicado. Aparece no início do vídeo. É muito complicado. A APRO chama ele de limpa-vidro. Por quê? Porque ele sai comendo toda a sujeirinha que fica nas folhas das algas, nas pedras, nos cascalhos, nos brinquedos. Ele sai comendo tudo. Ele é a equipe de limpeza do fundo do mar, do fundo do aquário, do fundo do lar. Aqui é um ecossistema completo. Essa luz que ilumina o aquário não é a luz do sol. É como essa que está iluminando a prova. É uma lâmpada. Mas, para se ter vida, nós precisamos de elementos da natureza. Que não têm vida, mas que nós precisamos realmente da presença deles para viver. É a luz, a energia do sol, a água, o solo, o vento. Isso tudo contribui para a vida e a sobrevivência. Os elementos não vivos são esses que a Pró acabou de falar. A água, a energia e a luz do sol. As pedras, o solo, as rochas, as montanhas, a areia e o vento. Como eu falei no início do vídeo, o vento a gente consegue sentir. Mas o ar a gente não vê. O ar, ele é invisível. Mas sem ele, a gente não pode... Nem nós, seres humanos, nem ser vivo nenhum, viveria sem nenhuma dessas coisas. Nós não viveríamos sem o ar. Precisamos respirar. Nós não viveríamos sem o solo, porque nós precisamos construir nossas casas. As plantas precisam se alimentar. E é do solo que nós, seres humanos e os animais e as plantas, retiram todos os seus nutrientes. Nós consumimos as plantas que nascem do solo. Então, o solo é muito importante para nós. E a água? Você já passou sede? Isso mesmo. A água, ela é indispensável para a sobrevivência de todos os seres vivos. E a luz e a energia solar? Porque sem ela, não haveria condições climáticas para a gente viver. Você já percebeu que à noite, quando não há luz do sol, o tempo esfria? Agora, imagina se não existisse o sol para nos aquecer e nos dar a sua energia. Não haveria vida no planeta. Então, para que o ser vivo realmente possua a vida e uma vida que possa ser bem vivida, com todo o seu ciclo, nós precisamos desses quatro elementos que não têm vida. A água, a energia e a luz do sol, o solo e o ar. Primeiro você viu um aquário, um organismo vivo, com todos os peixinhos lá nadando, as algas, que são as plantas que crescem e se desenvolvem embaixo d'água. E agora você está vendo a representação numa imagem. Aquilo que você viu no aquário são as condições que os peixes e os animais aquáticos encontram nos lagos, nos rios, nos riachos, nas represas, encontra nas barragens, encontra nos oceanos, nos mares. Eles encontram tudo o que eles precisam para viver. Como você já ouviu e como você pode ver naquele aquário, os elementos da natureza, eles não são os seres vivos, mas são necessários para que o ciclo de vida dos seres vivos aconteça. Nenhum deles é dispensável. Nós precisamos de todos esses elementos não vivos para podermos viver. Hoje nós vamos estudar as plantas. E por que as plantas são os seres vivos? Olha o que nós vimos primeiro. Que o ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E as plantas são seres vivos porque elas passam justamente por esse ciclo. Aqui a Pró tem uma árvore adulta, uma árvore grande, que se fosse no meu quintal eu colocaria um balanço, uma rede. As plantas possuem partes. Do mesmo jeito que você possui cabeça, ombro, joelho e pé, as árvores também possuem partes no seu corpo. Vamos ver? A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Algumas pessoas chamam o caule de tronco, mas o nome correto é o caule, tá bem? Olha só, a árvore da Pró floresceu e agora frutificou. O meu pé de tangerina tá a coisa mais linda. Agora olha só onde é que ficam as sementes. Dentro dos frutos. Alguns frutos possuem um único caroço. A gente vai falar caroço porque é bem grandão. Como o abacate. O abacate só tem uma semente. Mas existem frutas como pinha, jaca, laranja, limão, tomate, com muitas sementes. Você já abriu um mamão e já pôde ver quantas sementes tem dentro de um mamão? Pois é. Os frutos, eles são assim. Como nós seres humanos, bem diferentes uns dos outros. Mas as características são as mesmas. Todos nós temos o ciclo de vida. E agora que você já sabe que existem seres vivos e os elementos não vivos, que são indispensáveis para nós vivermos, a Pró trouxe um banco de palavras. Olha só. Pedra, milho, água, cacto, vento, coqueiro, luz solar e mangiota. E agora nós vamos separar em dois grupos. Os seres vivos e os elementos não vivos. Vamos lá. Pedra. Pedra é um ser vivo ou um elemento não vivo? Ô Pró, tô com dúvida. Então a Pró vai dar uma dica. Preste atenção. Se você tiver na dúvida se a palavra, se o que você tá vendo ali na sua frente, tanto faz ser real, de você poder pegar assim com as suas mãos, ou de ser uma imagem. A diferença entre o ser vivo e o não vivo é justamente o ciclo de vida. Aí você pensa, a pedra. A pedra nasce? Pedra cresce? A pedra se reproduz? A pedra envelhece? A pedra morre? Se todas as suas respostas foi não, não é um ser vivo. E sim um elemento não vivo. Olha aí onde é que a gente vai colocar a pedra. E o milho? Você faz as mesmas perguntas. E se todas as perguntas foi sim, ele é um ser vivo. Olha só. E a água? A água é um ser vivo ou um elemento não vivo? Isso mesmo. Apesar de não poder existir vida sem a água, a água não nasce, não cresce, não reproduz, não envelhece e não morre. Então, a água é um elemento não vivo da natureza. E o cacto? Isso. O cacto é uma planta. E se é uma planta, tem ciclo de vida. E se tem ciclo de vida, é um ser vivo. E o vento? Olha só. Como a Pró já explicou, o vento, ele é invisível. A gente pode sentir na pele, no balançar dos cabelos, no chacoalhar das folhas das árvores. Mas a gente não enxerga o vento. Então, a Pró representou ele como um redemoinho. Ok? Então. E o coqueiro? O coqueiro nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Pró é um ser vivo. Muito bem. A luz do sol. Já fez as perguntinhas? Faz as perguntinhas. A resposta é sim ou é não? E isso, se a resposta foi não, ele é um elemento não vivo. E a mandioca? Aquela que a gente faz bolo, come, cozidinha ou fritinha. E isso é um elemento não. É um ser vivo. Muito bem. Observando o ciclo de vida das plantas, do nascer até o morrer, nós podemos observar todo o desenvolvimento da planta. E antes de a Pró mostrar para vocês, a Pró vai mostrar umas plantinhas para vocês. Olha só. Essa aqui é a jiboia. A jiboia, ela não tem o caule grande, ela tem os caules bem fininhos, bem sensíveis e delicados. A jiboia, ela é uma planta que não dá flor e não dá fruto. Olha só a outra plantinha que a Pró trouxe. Um mini cacto. Não tinha como a Pró trazer um mandacaru para você ver. Então, a Pró trouxe a miniatura. O mandacaru, aqui representado pelo meu mini cacto, representa uma das plantas da vegetação da nossa região. Então, possui raiz, possui o caule, dá flor, dá fruto, tem semente, mas as folhas não estão presentes, como no caso da jiboia. A natureza fez uma adaptação e transformou as suas folhinhas nos espinhos. Porque aqui, na nossa cidade, ainda chove bastante. Na nossa região tem chuva, tem muitos rios. Mas existem cactos que são das regiões desérticas, onde as folhas não suportariam o calor excessivo e murchariam e secariam. A planta acabaria morrendo. Então, por isso que os cactos não têm folhinhas, têm espinhos, que eles são mais resistentes ao calor. A Pró também trouxe? Essa aqui, olha que lindinha. Essa é como a jeboia. Ela tem o caule fino e ela não dá flor e ela não dá fruto. E aqui é a hortelã graúda. As pessoas usam na culinária, usam para fazer um chá, quando estão com estômago dolorido, quando estão com dor de barriga, certo? Então, a hortelã, ela tem a raiz, ela tem o caule. Ela já é mais grossinha do que a das outras que você viu. Tem folha. E quando a hortelã vem da flor e as sementinhas, já é um pé adulto e bem velhinho. E a Pró também trouxe a flor de fortuna. Olha que linda. A flor de fortuna possui a raiz, o caule. Esse aqui tem tantas folhas que nem dá para você observar o caule. Mas o caule é muito parecido com a da hortelã que a Pró trouxe, viu? Tem raiz, caule e folha, a flor. E depois que as abelhas, todos os insetos fazem o trabalho de polinização, que é pegar o pólen de uma e passar para a outra, a florzinha fecundada, as pétalas murcham e caem. E vai dar um frutinho. Existem frutos comestíveis e frutos não comestíveis. Os frutos não comestíveis são dessas plantas ornamentais. A gente... Que elas são de enfeite, elas são da natureza, são bonitas. Mas não faz parte da nossa alimentação. Os frutos que nós podemos comer são aqueles que nós encontramos nas feiras livres, nos supermercados, nos mercadões. São aqueles que nós podemos consumir. Tomate, mamão, melancia, manga, essas coisas, ok? Então, vamos lá. Observando o ciclo de vida das plantas, você percebe que a semente precisou de água, de ar, de luz e energia solar. Nesse caso da experiência, o solo foi substituído pelo algodão para que você pudesse acompanhar o crescimento e o desenvolvimento das raízes. Ao olhar para o desenvolvimento dessa planta, você conseguiria me dizer o que aconteceu primeiro? E isso, o algodão úmido faz com que a semente rompa a sua pele, rasgue e saia a primeira parte. Qual é a primeira parte da planta? Olha ali na imagem 2, o que foi que saiu primeiro? Saiu a raiz. E na imagem 3, o que é que você está vendo? A raiz já está bem crescidinha, aí está saindo algo parecendo um rabinho ou um bracinho. Ali é o primeiro caule com as primeiras folhas. E a plantinha já está em pé. E aí você vai ver a planta até o seu crescimento. Se você quiser que essa experiência, o seu pé de feijão ou de milho ou de soja, dê os frutinhos e você possa ver o ciclo completo, você pode retirar o algodão, a plantinha inteira com o algodão do vidro, cavar um buraquinho e enterrar com o algodão e tudo, para não danificar as raízes tentando tirar o algodão. O registro dessa observação pode ser feita de duas formas. Lembra quando nós trabalhamos a linha do tempo da gente? Nós podemos representar em formas de desenho ou escrito. E como um cientista e observador, você pode fazer essa experiência aí na sua casa, prestando bastante atenção nas condições em que a plantinha está. em algodão úmido, num lugar que tenha claridade, ou seja, a luz e a energia do sol, num lugar que receba ventilação, certo? Tudo bem certinho, para que a sua sementinha desenvolva. E você pode catalogar, você pode escrever o primeiro dia como você colocou a sementinha e fazer um desenho ou escrever como está a sua semente. E depois você vai anotando todas as vezes que você perceber que a sementinha mudou de alguma forma. Até você ver o ciclo completo e ter as suas anotações completinhas. Olha só, a Pró trouxe a foto de uma jivoia e de um tomateiro. Para vocês, qual dessas duas plantas possui todas as suas partes que estão bem visíveis e você pode citar todas? Qual seriam elas? Isso mesmo! O tomateiro. E você percebeu isso? Por quê? Porque o tomateiro já está adulto e ele já conseguiu se reproduzir. Olha que penca linda de tomate. Essas plantas elas são diferentes só nisso. Todas as plantas são seres vivos. Mas algumas elas dão flor, fruto e possuem semente. E outras não. Tá bem? Algumas vezes vocês vão ver as plantas como é o caso do cacto que não tem folha. Como é o caso da jiboia que nem da flor e nem da fruto. Mas as plantas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O tomateiro possui todas essas partes e cada uma delas são muito importantes para a planta e para nós. no fundo do mar nessa ilustração que a Pró trouxe existem as plantas que moram que vivem que crescem que se reproduzem que envelhecem e morrem no fundo do mar. São as algas. Se você já assistiu Nemo procurando Dori Sânia Tartaruga Bob Esponja você conhece muito bem o fundo do mar. As meninas que gostam de assistir A Pequena Sereia também. Olha só. Nesse desenho nós vemos os seres vivos caranguejos peixes estrela do mar a esponja do mar é aquele ali que a Pró circulou a esponja do mar não é um vegetal não é uma planta ele é um animal mas isso é um assunto para você lá na frente quando tiver maiorzinho no quarto terceiro quarto ano ou se for muito curioso esperto procurar no Google ok? As algas que são as plantas aquáticas submersas as do fundo do mar elas a gente só vê na beira da praia quando ela desprende do chão tirando isso elas ficam bem lá no fundo presas no subsócio polo aquático e olha só falando em plantas comestíveis e não comestíveis a Pró trouxe um morangueiro uma laranjeira e um mamoeiro para você todos eles são seres vivos nasce cresce reproduz envelhece e morre todos eles são de frutos comestíveis mas as plantas possuem características específicas umas são pequenininhas umas são médias umas são frondosas com muitas folhas muitas folhas outras são altas essas características parecem com a gente o ser humano né? cada um é de um jeito mas todos são seres humanos você pode me dizer qual é a árvore mais baixa qual é a planta mais baixa que tem aí? isso muito bem o morangueiro o pezinho de morango é a menor das três plantas que a Pró trouxe para você ver você pode me dizer quantos centímetros mede o morangueiro? isso 40 centímetros vocês estão lembrados que o centímetro é menor do que o metro né? então todas as vezes que nós nos referirmos a objetos a plantas a animais as pessoas quando nenéns né? elas são medidas e a medida é em centímetros olha o pé de laranja o pé de laranja ele mede quanto meus amores? tem 120 né? 120 lembrando que um metro são 100 centímetros se tem 120 é porque a planta já tem um metro e 20 centímetros entendeu? o pé de laranja tá lindo todo amarelinho cheio de frutinhas suculentas e prontas para colher afinal nós estamos no outono e o outono é o período de colheita e o mamoeiro? o mamoeiro que nesse caso é a planta mais alta quantos centímetros o mamoeiro está medindo? humm muito bem tem 160 centímetros a altura da proélida é a pro tem essa altura 160 centímetros ou seja um metro e 60 centímetros aí elas estão organizadas do maior para o menor e nós podemos fazer esses ajustes o mamoeiro nós marcamos um x porque ele é o maior das plantas o maior dos vegetais apresentados aqui o pé de laranja ele mediu um metro e vinte então ele está entre o menor e o maior agora vamos trabalhar com algumas frutas vamos fazer uma estimativa estimativa é tipo assim um chute tem várias frutinhas aí nós temos morango banana kiwi maçã você olhando para essa imagem você consegue dizer para a pro um número que represente a quantidade deles aí você acha que tem quantas bananas você acha que tem quantas maçãs quantos morangos quantos kiwis vamos ver aí nós temos 15 bananas 9 maçãs 15 morangos e 11 kiwis qual foi a fruta que teve menor quantidade e isso a maçã e qual foi a fruta que teve quantidade igual a uma outra fruta quais foram as frutas com a mesma quantidade morango e banana isso aí muito bem e qual é a sua fruta preferida eu gosto de tangerina e agora uma cruzadinha com os nomes que nós vimos durante essa aula nós vimos nascem humanos reproduzem envelhecem vida crescem plantas animais morrem os seres vivos possuem essas características os seres vivos são plantas animais e os seres humanos eles nascem crescem reproduzem envelhecem e morrem e nós podemos encaixar na cruzadinha de acordo com o número número um dois reproduzem e você percebe que as letrinhas se encaixam na que está cruzando ok ó envelhecem vida crescem plantas animais e morrem essa imagem você já conhece foi do início da nossa aula onde vocês puderam fazer listas de tudo que era observado o nome dos animais as plantas os elementos não vivos nessa aula vocês viram que os seres vivos são as plantas os animais e os seres humanos porque eles possuem um ciclo de vida e os elementos não vivos vocês aprenderam que são quatro a luz é energia solar o ar que é o vento a água e as pedras as pedras que fazem parte do solo nós aprendemos tudo isso nessa aula faça a sua atividade que a escola enviar bem direitinho não esqueça de nada principalmente do cabeçalho e outra coisa se você ficou com dúvida volta aqui na nossa aula assiste de novo assiste com uma pessoa do seu lado para ajudar na atividade que for para casa ok e assim você aprende mais e ajuda também a outra pessoa a recordar tudo que ela estudou quando era pequena até a próxima aula a próxima aula